STJ homenageia ministro Rui Rosado Aguiar em seminário com temas que marcaram a carreira do magistrado. O evento é promovido em parceria com o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. O auditório externo do Superior Tribunal de Justiça tornou-se uma grande sala de aula para advogados, magistrados, servidores públicos, professores e estudantes universitários. As decisões e as reflexões do ministro Rui Rosado são ensinamentos valiosos para quem lida direta ou indiretamente com o direito. O nosso objetivo, porém, no presente seminário é relembrar o homem público, mostrando a sua postura dedicada ao próximo e ao bem comum, que norteou toda a vida pública do ministro Rui Rosado desde os tempos de promotor de justiça, passando pela sua atuação como juiz de alçada e desembargador no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, ministro do Superior Tribunal de Justiça, bem como na atividade acadêmica, em diferentes faculdades de direito, na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, no Conselho da Justiça Federal, até a sua atuação mais recente na arbitragem. Rui Rosado de Aguiar não era simplesmente um ministro, mas o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi me apresentado por um outro grande ministro, também que já passou para outra vida. Eu conheci Rui no seu gabinete, levado pelo ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, meu grande amigo. E o Salvo me aproximou do Rui e ficamos amigos. Fiquei amigo de um magistrado cordial, elegante, preparado. E quando eu, como advogado do Banco do Brasil, procurava para despachar, ele tinha o processo em mãos com todos os detalhes e com muita elegância, debatia com a gente sobre a questão. A jornada Rui Rosado de Direito Civil contou com as presenças de familiares do ministro. A esposa, dona Diva de Andrade Aguiar, recebeu do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, uma placa em homenagem ao marido. O meu pai teve o maior orgulho de integrar esse tribunal, o Tribunal da Cidadania. As homenagens, as pessoas que foram convidadas para falar, todas de relação muito próxima dele. Então, nos deixa ao mesmo tempo perto dele. Isso para nós é um orgulho, assim, indefinível. O ministro Rui Rosado era formado em Ciências Jurídicas e Sociais. Fez especialização em Direito Penal e Direito Comunitário e mestrado em Sociedade e Estado. Foi promotor, juiz e desembargador no Rio Grande do Sul. E aqui no STJ atuou em Direito Privado. Dedicou-se à magistratura, mas sem deixar de exercer também a carreira de professor. Após a aposentadoria, em 2003, o ministro Rui Rosado continuou ensinando, até mesmo fora das salas de aula, como nesta entrevista sobre união homoafetiva. O direito não regula, o amor não impõe, não elimina, não proíbe, mas que, de alguma forma, em razão dessa relação, existem efeitos obrigacionais, existem efeitos patrimoniais e hoje existem também efeitos familiares. O ministro faleceu em agosto de 2019. Seu legado foi lembrado ao longo de sete painéis compostos por temas que marcaram sua carreira. Assuntos como boa-fé, relações comerciais, contratos, arbitragem e direito do consumidor, área em que era um dos maiores especialistas do Brasil. Foi um grande crítico da morosidade processual. Foi um grande crítico do formalismo excessivo do judiciário. Do excesso de recursos. E sempre preocupado em participar de toda e qualquer inovação que visasse a prestação jurisdicional rápida, eficaz e informal.